Música 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 Crazy for Money C4M Música Eu não quero fama nem quero dinheiro Represento a estronda Por paixão e refei do estilo Criado por palavrões e censura Aplicando as posições Possível do Kamaçu Trever whisky com os amigos fazer minha vida De puteira, as vezes enfio com força Pra deixar que mate lá no meio As vezes enfio com força pra ficar Gemido com dor, não adianta Chorar, nem me chamar de amor Arrastando uma por uma Fosse a classe social Só tem que rebolar bem e saber Chupar meu pau, Humberto Agora, três e mais tarde Chama o Gé e o Leita Pra nós fazer o apartheir De mulher com os amigos, não faz mal Pra mim, tu quer hoje a Carla Pode pegar ela sim Mas que eu gosto mesmo Só de todas as vadias Não nasci pra namoro Eu nasci pra putaria Vamos fazer orgia Eu e você mais tarde Traz umas amigas mais gostosas da cidade Só querem tron de funk Louca a todo estande Se eu te comer em pé Pode me chamar de Frank Todo mundo louco De vodka absolute Mas tem muito whisky Vamos mirar Leita passa logo Esse tubo de lança Vamos transar Fica doidão Porque a noite é uma criança Tequila com refri Me deixa muito crazy Eu te chamo de amor Porque quero te dar leite Então vamos beber Vamos estrondar Caio passa o Naguili Que agora eu vou Eu canto estrondar music Não é busca de fama Eu represento a estronda Por paixão e honra Jamais eu vou deixar Esse estilo morrer Plensitude até o fim Até deixar de viver Eu canto estrondar music Não é busca de fama Eu represento o estilo Por paixão e honra Jamais eu vou deixar Esse estilo morrer Plensitude até o fim Até deixar de viver Para as patas no pescoço No pescoço brilha Ele tá meio assumido Mas pergunta lá pro Zina Eu não sou playboy Nunca disse isso Em minhas rimas Me perco por novinha Morena de franjinha Todas louras que eu peguei Sem maldade O ru de cama As morena é mais tesão É tipo chá de chana Mas ainda eu Nunca pedi arrego Se eu tivesse broxava Admitia sem medo Já falei que não sou rapper Sou MC de estronda A paz ainda é gringa Mas a gente tinha soma Não procuro vingança Só mantenho a esperança Depois de beber muito Eu viro uma criança Quero cola e carinho Me leva pra sua casa Pra eu te fuder de quatro No estilo Mr. Castro No outro dia ela me liga Querendo de novo Mas eu taco o verso E não acaba em namoro Eu canto estrondar music Não é busca de fama Represento o estilo Por paixão e honra Jamais eu vou deixar Esse estilo morrer Plenitude até o fim Até deixar de viver Eu canto estrondar music Não é busca de fama Represento o estilo Por paixão e honra Jamais eu vou deixar Jamais eu vou deixar A estrona morrer Plenitude até o fim Até deixar de viver Meu sonho mano Meu sonho é uma léssica loira Junto com uma bisexual morena Aqui na minha cama É meio estranho Mas eu quero isso Eu sou T-Fox T-Fox First Money Ha! A DD do Orkut A MSN Twitter T-Fox 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 T-Fox